Tô vendo ninguém, cara. O outro lá não deve estar entendendo nada. Deixamos eles pra trás, saímos correndo. Ó, tá aqui um drop aqui, pô. Ó os caras chegando no drop aqui na tua esquerda, ó. Deixa ele parar, deixa ele parar. Ah, ajuda. Tem uma rambando. Ó a granada aí, cara. Peguei um aqui. Peguei um aqui. Ah, acho que morreu tudo, né? O canário não sai do meio do círculo, né, cara? Ficar no meio é B.O., né? Ah, tá lá nesse meu telhado. É, tu acertei o primeiro, tu acertou o segundo, né? É. Ó os outros chegando lá. Opa, acertei. Ó. Est Quick. Ó. Ó. Ah, não sobe não. Será que precisa desse carro? Nossa, tô aparecendo. Ah, cara, tô sentindo que nós vamos tomar um raio. Olha os caras aí, os caras aí. Nossa, velho. É, não precisava ter pego aqui. Oh, tem que cuidar dos outros. Olha os caras por trás, os caras por trás. O time por trás, o time por trás. Entrou nas casas aqui já. Aqui, tá um time aqui atrás, aqui dentro da... Ó. É três. Nossa. Tem, tem. Então, eles ficaram onde a gente tá. Ah, ele voltou pra atrasar. É, aqui não era pra dar tiro não, cara. Deixa nós chegar nas ca... Ah, ele tá indo lá no... Morreu. Haha, tomou o tiro de alguém. Ah, imagina que eu sou de boa. Então, deixa eu sair daqui... Alguém? 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 Ele tá... Peraí. Deixa eu sair, deixa eu passar. Não dá pra subir, né? Ah, tô vendo Passou lá na Lá da igreja vermelha É, bem na reta aqui Bem nessa reta que ele tá É pra onde ele tava correndo Tá lá, ele tá correndo ainda É, tão tretando lá Aqui, aqui Entrou aqui na casinha da frente Ah, cagou Quando eu troco de arma Tô vendo Nossa, tem que correr cá Acho que eles estão tudo aí Carrega a arma Porra, cara Isso foi bom